Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, tô começando mais um vídeo pra vocês Molecada, não tem como fazer esse vídeo alegre, feliz E muita gente me pergunta o que eu faço pra tela de fundo do meu celular ficar se mexendo assim ó, com a minha cachorrinha Molecada, eu uso o Nox Look Wallpaper, isso mesmo mano, o aplicativo mais legal que você vai encontrar na face da terra Pra você colocar plano de fundo no seu celular, isso mesmo mano Vem comigo que eu vou te mostrar algumas coisas bem bacanas que aparecem aqui no aplicativo O aplicativo simples, disponível para iOS e Android Molecada, o aplicativo é bem simples e bem legal, você escolhe qualquer tipo de tema que você quiser Aqui tem jogos, filmes, animais, natureza, é legal pra caramba Olha essa imagem do Sub-Zero, tio, que pancada Mas mano, é o seguinte Molecada, tem tanta foto aqui, tanta foto Como eu amo o animal, tio, minha cachorrinha é uma bulldog francesa Olha aqui, vou pra ver se eu acho uma foto bem legal aqui também E molecada, como eu amo o animal, tio, olha que imagem linda que tá aparecendo aqui Parece a minha cachorrinha, é a cara dela Então molecada, baixa o aplicativo aí, comenta lá, hashtag pouquinho pra eu saber que você baixou o aplicativo pelo meu vídeo, beleza? É nóis, tamo junto e vamos pro vídeo Mano, vocês tem que ver o que que o Léo aprontou com a CB1000, molecada Não sei se eu choro, se eu pulo de um prédio Mano, você acredita que ele colocou a roda de carro atrás? Meu, ficou a coisa mais horrível do mundo, cara E não tem como andar, porque não tem como fazer curva, porque o pneu é quadrado Vem, vem, vem Com uma ideia nervosa, mano Não, não, não vem com ideia nervosa, não Que ideia, cara Nossa, mano, eu quero até no mercado comprar agora A moto tá aqui, mas eu não vou nem mostrar agora Eu sou criador de conteúdo, nada Eu sou, mano, eu sou criatão, é pra isso, mano Vocês vão gostar desse vídeo que eu vou fazer, rapaz Você é criador de conteúdo Você vai ter o meu vídeo que eu vou fazendo, tá ficando nervoso Mano, tô empolgado Do nada, viado Viado, você é mancado mesmo? Não, né, ele acorda Ele acabou de trollar o cara Ele acabou de trollar, já tá pensando em outra É, mano Ô, sua moto ficou nervosa, não é porque É o vídeo que eu tô entrando na sua moto? É Gostou? Legal pra caralho, viado Cheguei lá, filho Saiu devagarzinho, né, que não tem como andar, né Ela fazia meio assim, ó, que a roda fica meio solta É difícil de andar, velho Você te ajudou? Não, eu cheguei, eu cheguei em vir na casa aí também Judo, mano, o Thiago que desmontou É, Thiago Tá louco? Não, foi o Betinho, man O Betinho em borracha Foi o Betinho? Foi o Betinho, você vai ter que levar lá, pá Porque as pessoas ficam tudo lá O seu pneu, eu deixei só o canto também Hoje é feriado, só abre amanhã É Não tem como andar com a moto hoje Não, aí cada um tem os seus problemas, né Cada um tem os seus afazeres pessoais Você pode acordar uma hora da tarde, né? Ainda bem que a chave tá lá no Z, né? É, assim agora, mano. É, ainda bem que a chave tá lá no Z. Não, é bem assim que dá pra... Ô, eu tenho que comprar um bagulho na padaria ali. Eu tenho que ir com o Z? Não, não dá pra ir com esse negócio. Não, não dá. Eu tô nervoso. Olha lá. Molecada, molecada. Não, 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 não. Sem mancada. Dá uma nota pra essa falcatrua que fizeram aqui. Não, olha aí. Dez. Dez, mano. Se você dá dez nos comentários agora, eu vou dar o coraçãozinho no seu... Como que anda com o pneu quadrado, viado? Não faz curva. Essa é a parte mais legal. Mano, escape direto. Meu, essa moto faz um barulho. Não, não, Léo. Tó, tó. Ô, e sabe que o... Segura a câmera, ó. Como que vai andar com a moto fazendo esse barulho? Escuta. Não dá. Não dá. Nervoso, mano. Boquinha. Não dá pra andar assim. Posso falar uma coisa pra você? Parabéns, mano. Você ganhou um presente nervoso de mim, mano. Eu te dei esse presente. Se você me desse as quatro rodas, eu ia colocar ela na minha BM, mas deu só uma. E aí você pegou a minha e subiu a minha. Ô, Boquinha, na moral, mano. Dá uma voltinha, mano. Só não cai, senão eu vou me sentir ocupado. Como eu vou andar, Léo? Ó, você não caiu. Tá difícil de andar. O pneu ficou... O pneu tá quadrado, tipo... Mano, e ele é perfil baixo. Se você dá uma viradinha, ele... Agora equilibra ela, hein? Será que equilibra? Não, não, não. Sem pezinho, você fala? Eu acho que não equilibra, não. Boca, na moral... Desgrameira que você aprontou, cara. Ó, e o Betinho falou assim... Cuidar na hora de fazer curva e não amassar a minha roda e ralar. Como que vai ralar essa roda aí fazendo curva? Não dá, não. Não, se você dá uma viradinha, pega na roda. Dá uma raladinha, não dá, não? Não, acho que não é muito difícil. Ó lá, chegou a gente lá. Aí foi? Comidinha. Você pediu? Aí foi? Pediu aí foi? Aham, eu pedi. Você pediu, pedi. Ah, é legal, velho. Ela dá um rolê. Eu faria um autovlog, mas você ia gostar, na moral. Eu queria, né, mano? Na moral. Eu acho que eu vou dar um rolêzinho com ela, mano. Vamos lá, você coloca uma GoPro, grava pra trás, pegando a roda. Eu vou filmando do lado, você vai falando em cima. Vai ser legal, mano. Se os homens não pegaram, né? É, se os homens pegaram e já descou tudo. Por causa desse carro. Do vídeo, né? Da penitenciária com a roda de Mercedes. E a habilitação foi pra fita, né? Não, minha habilitação já não tem nada. Ah, e outro vídeo. Minha habilitação foi pra fita. Fazenda de escola. Perdi a CVM. Eu fiz esse vídeo de mandar de escola, que eu perdi a habilitação com a minha avó. Você fez? É, mano. Foi legal, hein? A parte que eu perdi, ó. O vídeo não pagou a raiva que você passou ainda. Não, não pagou, mas o que foi legal foi. Mano, o que eu faço com essa moto agora, cara? Você não quer dar uma volta, mano. Você não vai gostar, mas a experiência vai ser legal. É. Roda 18. De 18 essa roda aí? Oi? De 18? Não, é 20. 20? É, 20, apoiado. É 18. Molecado, eu não tenho o que fazer, cara. Tem que andar. E sentir. E sentir e já arrancar logo isso aí daí. Por quê? Mano, deixa esse escape, mano. Vai dar BO esse escape aí, cara. Não, escape direitão. E o MyFoodinho? Eu vou lá pegar e vê o que você faz aí. Beleza. Demorou? Vai lá buscar MyFood. Molecado, chacoalha nos comentários aí, mano. O que vocês acharam da moto? O que vocês acham que eu devo fazer com o Léo? Eu já tô na maldade já. E o Thiago também, viu? O Thiago tava junto. O Thiago tava junto. Eu cheguei ali. Agora fiquei com dó de ser. Não, na verdade. Eu cheguei, mudei o bagulho da cor da minha moto. Ele já tinha me mostrado. Falou que só esperava você chegar. É. Mano, vai ser uma experiência incrível. Porque imagina andar com a roda quadrada. Não vai fazer curva. Beleza. E, mano, eu nunca andei com essa moto só o cano. Então, mano, vai ser outro vídeo pra vocês. Andei com a CB1000 só o cano. Louco, louco. Vai ser da hora, mano. Só que eu tenho que andar com a CB1000 só o cano com a outra roda. Que daí eu posso acelerar mesmo. Com essa roda aqui não tem como acelerar. Eu já finto muito. Mano, ela é quadrada. Não dá pra andar, não dá pra fazer curva. Dá pra dar um grau. É. É equilíbrio, né? É mesmo, né? Eu fiquei pensando nisso, mas não tentei, não. Não tentei, não. Não, fiquei com medo. Mas na hora que você foi, Léo, o que você achou com a minha moto? Nervoso. Boca, mano. Ela acelera demais. Aí você vai e estraga, né? É. Não, beleza. Olha, mas beleza, mano. Não, ó. Foi uma atrolagem construtiva. Eu não vou desfazer a trollagem. Você vai ter que ir lá levar no Betinho pra remontar o pneu. Pra reverter toda a situação. É, minha trollagem aqui em casa, igual eu falei no meu vídeo, seja bem-vinda à nossa casa. Quando você faz uma trollagem, você não precisa desfazer. Fala pra molecada que trollagem que eles querem que eu faça com você. Nenhuma. Ué? Por que nenhuma? Não, se vocês forem fazer isso comigo, gente, eu vou parar de fazer trollagem. Porque vocês que pediram pra mim fazer com o Boquinha, agora vocês vai do meu vídeo, assistir o vídeo dele. Querer que ele me trola no vídeo que eu fiz pra vocês. Com certeza, são dois vídeos pra eles verem, né? Ah, não, mas você não pode. Não pode? Não. Tipo assim, na camaradagem. Não, não, beleza. Não, não, pode ficar tranquilo. Você sabe, mano. É, é verdade. Espera, tá? Molecado, não teve conserto mesmo, mano. Vai ter que andar na moto daquele jeito, então deixe muitos comentários aí, porque é perigoso, mano. É perigoso andar com a moto daquele jeito ali. Deixe comentário o que vocês acharam também, mano, da moto daquele jeito, da roda. Ficou feia, né, mano? Na moral mesmo, ficou feia, né? Um pouquinho, põe um rabicho lá, que você acha. Rabicho? É, meu amor. Só falta, porque roda de carro já tem, ó. Põe um rabichinho, amarrar o jet, um barco. Ó, já que começaram. Mas, molecada, beleza, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa comentário aí, mano, senão eu não vou andar com ela, hein? Você me ajudou ali, ó, Rê? Me ajudou ali? Não, eu disse o quê? Olha lá o que fizeram com a moto. Quem fez isso aqui? Impressa essa arma aí que eu falo. É, eu dou um tiro aqui se você quiser. Esse aqui, ó. Não, 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 mancado. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Pode ver um pouquinho? Vai, 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 vai. Renato! Ah, não, nem gostei de brincar. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Você tá muito folgadinho, Léo. Não tô, não. É isso, você tá muito folgadinho. Vai pra trás então, caralho. Tá bom, eu vou. Você tá muito folgadinho. Nossa. Será assim, Renato? Você tá muito folgadinho, mano? Ô, ele tá folgado. Ele tá folgado. Olha o que ele fez com a moto, Rê. É brincadeira O que você acha que eu devo fazer com ele? As piores trocas que existem, mano Ele merece, né? Olha lá, olha Deixa eu salvar o cano também, quer ouvir? Olha lá, olha o barulho de salvar o cano Não dá, não dá, não tem como A vizinha, cara A vizinha eu amo o Léo Você viu o vizinha? É o Léo, Leonardo Ruiz É o nome dele CPF 085 Segue ele no YouTube Me fala uma trollagem pra eu fazer com ele Mano, ó Viado, você tá afogado, hein, Léo? Tá afogado, mano Matheus, você tava tão top, mano Eu parei? Não, não parou, não Sabe por que eu amo coisa? Eu sei, cordeiro com o robô Eu sei porque eu amo coisa Não, é porque eu gosto de você, Léo Todo mundo só eu, né? Não, não, mas não dá nada, não Derrubou, não Derrubou, não Ô, ô, ô Olha que coisa mais horrível Para, ó Olha o copo, viado Quebrou, mano Derruba ele, derruba ele Você que já teve isso, você vê, meu, mano O que você achou daquela roda ali? Ficou feio Ficou feio? Ah, mas claro que ficou Não tem outras roda de otopala Você já gosta? Gostei também, gostei Você gostou, não vai? O que você achou daquela roda ali? Feio Horrível Horrível Se empinar daquele jeito, você acha que não dá certo? É perigoso, né? O que você acha, Renan? Pô Ah, que gratinho Zerinho O Zerinho é você que dá o Zerinho É o seu, Juninho O seu Zerinho lá no... Eu acho que não vai ser errado aí Safado Eu sei que o árvore do Boquinha tem um pau menor Do que o pau do Renato Prodito que ele gravou da árvore É, vidinho da árvore É, vidinho da árvore Depois eu vou mostrar Depois eu vou mostrar o... Eu não caio nesse fogo da manhã, não? Não, onde você cai, então? É, lugar nenhum, pô Pô, você é foda, hein, mano Esse dia você saiu do seu trampo atrasado de moto Você passou ele no pau ali que eu vi Passou, passou, passou Passou, passou assim Mas, molecada, beleza, mano Vídeo mais ficando por aqui Deixa o comentário aí, mano Senão eu não vou andar com ela, hein Beleza? Então tamo junto É nóis, valeu, falou Fui Fui